Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo de Roblox E meu, se vocês gostam de Roblox, já deixa aquele tapão no gostei e vamos lá, beleza? Bom, eu tô aqui no mapa que acontece alguns desastres naturais, galera Ou se... opa, ou seja, é... tipo, trovão, terremoto, tsunami, essas coisas E a gente não pode... ai, tô preso na mesa E a gente não pode... ai! A gente não pode morrer, velho Bom, tá acontecendo trovão agora, que é um desastre natural, né? Nossa senhora, meu Deus! Caiu a casa, eu ia falar pra gente ficar debaixo da casa Porque embaixo da casa não ia pegar o trovão Mas pegou embaixo da casa sim, meu Deus do céu Tá, deixa eu fudir daqui Caraca, geralmente quando tem trovão esse negócio É aconselhável ficar, tipo, numa mesa, né? Tipo, numa mesa, sei lá, né, velho Ai, meu Deus, tá caindo tudo Tá caindo tudo, bicho Tá caindo tudo, bicho Beleza, 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 tá suave Tá suave Ai, tá suavão não, não tá suavão não Não tá suavão não Não, árvore não Árvore atrás, árvore Ai! Meu Deus do céu Tá caindo... mano, onde que eu vou ficar, mano? Onde que eu vou ficar, mano? Onde que eu vou ficar? Tá caindo tudo, mano Nossa senhora Meu Deus Tio do céu Não tem onde ficar Não tem onde ficar Não tem onde ficar Meu Deus, aqui não tem teto Aqui não tem teto Eu vou ficar andando Eu vou ficar andando Um raio nunca vai me acertar Nunca vai me acertar Eu ganhei? Survivors Ganhei Boa Boa Vamos ver o próximo desastre Vamos ver o próximo desastre Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, o negócio tá... Tá louco, velho Vamos ver o próximo desastre Será que tem alguma pontuação aqui? Alguma coisa? Vamos ver Beleza Próximo mapa Sunny Rat Sunny Rat Eu nunca joguei nesse mapa Então vamos ver Vamos ver Beleza Vamos dar uma olhadinha no mapa É meio que uma fazenda É uma fazenda, assim Tipo Eu lembro que eu fiz uma série de fazenda com o Luguinha ainda Lembra? Olha Que malandrinhos Que malandrinhos Olha 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 a galera bugando o Roblox Nossa Tá, vamos esperar o desastre Vamos ver que desastre que pode ser, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Não apareceu ainda pra nós Eu chuto que vai ser de tsunami Porque a gente tá em volta do mar Assim Pá, né? Vamos ver, né? Vamos ver Falei Opa 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 Eu sou muito foda Eu falei que ia ser de tsunami Eu vou ficar aqui mesmo Eu vou ficar aqui mesmo Eu vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui de boa Eu tô com medo de pegar em mim Eu quero ver de tsunami Eu quero ver de tsunami Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aquilo ali é de tsunami? Meu Deus Ela tá vindo muito rápido 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 Sobe, 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 sobe Não, beleza, ela já passou Já passou, já passou Alguns foram levados, alguns não Eu tô de boa Nossa, até o negocinho foi levado Tchau tsunami, tchau Tchau Nossa, olha como que a fazenda ficou Velho, olha como a fazendinha Ficou, mano Ah, tadinha da fazendinha Será que vai vir outro tsunami? Será que vai vir outro tsunami ou quem morreu morreu Quem não morreu não morre mais Eu acho que já era, né Eu acho que já era Acho que já era Vamos ver Vamos dar uma olhada, tô esperando Tô esperando, tô de boa, tô vivo Opa É a segunda rodada que a gente sobrevive Boa, galera, vamos até morrer Vamos até morrer, o rolê é louco O rolê é louco, vai, vamos ver Vamos ver o próximo mapinha que a gente vai pegar aqui Vamos lá, podia pegar um negócio mais Hardcore, né Sei lá, um desastre natural, deixa eu pensar um desastre natural Mano, eu conheço tsunami É... Tá, é o mesmo mapa ainda Tsunami, tem trovão, tem... Tempestade Eu chuto que agora vai ser uma tempestade, cara Eu chuto que vai ser uma tempestade agora Vamos ver Vamos ver, vamos ver É tempestade, ó o céu Ó o céu Óbvio que é tempestade Ou o redemoinho, né Ou o redemoinho, né Porque um furacão vem com... Com tempestade também, né Óbvio Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir pra nós Meu, eu acho que... Meu Deus, é furacão É furacão É furacão É furacão Não, 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 não Vou ficar aqui Ai, não Calma, 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 calma Ai, que furacão gigante Ai, que furacão Ah, não, é chuva de ar Não sei o que que é, mano Ai, eu quero subir Ai, não dá pra subir mais Não dá pra subir mais Ai, vamos sobreviver Se a gente sobreviver agora, a gente é zica A gente é zica Calma, ai, não Volta, 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 volta Volta que deu ruim Volta que deu ruim Volta que deu ruim Volta que deu ruim Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai Vai, vai Sobrevive, Wolf Sobrevive, Wolf Ai, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, vou ficar aqui Vou ficar aqui de boa Vou ficar aqui de boa agora Calma, 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 calma Calma, ai, não Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não, 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 não Ai, corre, corre, corre Vai, Wolf Vai, sobrevive Sobrevive, filho, vai Vai, vai, vai Ai, eu vou sobreviver, ai, eu vou sobreviver Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu morri? Eu morri? Ah, eu morri, eu morri Ah, mano Ah, mano Eu morri por um coisa Era tempestade de ar Ih, que lá, velho, será que é? Nossa Nossa, eu quase, mano Tipo por, mano, tipo 20 segundos Nem isso, velho Nem isso, tio Nem isso, nossa Nossa, que lactobacilo vivo Que lactobacilo vivo Na moral, velho Tá, vamos jogar a última aí, vamos ver o que vai ser Vamos ver a próxima coisa Nossa Raving, o próximo mapa é o Raving Race Map Você disse Rave Tá, vamos ver o que é isso daqui Hum Aí a gente tá tipo Opa, eu posso entrar no carrinho? Rã Nossa senhora Já tomei tudo Já tomei tudo Ó o carrinho de bate-bate Meu Deus Ó o carrinho de bate-bate Ih, será que eu quebrei? Não, cara, quebrei não Não quebrei não Calma Aí, bora, 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 bora Carrinho de bate-bate, acabou Carrinho de bate-bate Meu Deus Meu Deus Meu Deus Parece que eu tô bêbado dirigindo o negócio Parece Ah, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Não quero mais saber, tá Vamos ver o Sandstorm O que que é O Sandstorm não O O negócio Hum, erupção vulcânica Ai meu Deus do céu Corre Erupção vulcânica Corre, corre, corre Não quero saber Ai, que perdi vida Nossa O fogão tá em grande erupção Nossa senhora E agora, tio E agora, tio Eu vou ficar aqui debaixo Eu vou ficar aqui debaixo Eu vou ficar aqui debaixo Quero ver o vulcão me pegar Quero ver o vulcão me pegar Quero ver o vulcão me pegar Meu Deus Vai me pegar sim Vai me pegar sim Não quero brincar não Não quero brincar Ai, ai Ai, que aconteceu Me ajuda Me ajuda Me dá a mão Me dá a mão Ai que você vê Quem que é seu amigo de verdade Quem que te dá a mão Numa erupção vulcânica Bom galera Esse daí foi o nosso vídeo De Roblox de hoje Então se você gostou Por favor Deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Não esquece de se inscrever No canal também Clicando no botão De inscrever Se é embaixo Beleza E de me seguir No Twitter No Instagram E no Snapchat Então é isso aí Meus amores Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like bonito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí